Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um VitaTDS1, bora para mais um versus um, beleza? Dessa vez, King Festival versus Reinhardt. Deixem suas respostas aí nos comentários antes de você ver o resultado, fechou? Só bora. Bom, quem ganhou o King, né? Eu tô bem curioso a saber se o nosso Reinhardt vai conseguir furar esse jardim de pólen, cara. Porque querendo ou não, ele tem desvantagem, né? Então, bora ver no que dá. Ok. Imortalidade, tá? Eu vou começar meio que com tudo, tá? Vamos lá. Furou, galera? Furou? Pensei que não ia furar não, hein? E detalhe, tava sem o card dele ali, o principal, tá? Que é a passiva principal. Por exemplo, a passiva de aumentar o dano, de aumentar os status. Né? Uma passiva mais voltada para o ataque em si. Beleza? Imortalidade de novo? Não! Tá. Fazer assim. Bora ver no que vem. Bora ver no que dá. Quebraria também? Galera, tá quebrando fácil, galera. Que isso, véi? Cara, eu acho que já a ult não vai conseguir quebrar tão bem, tá? É o que eu acho. Em relação a isso, a ult dele não vai conseguir quebrar esse jardim, não. Imunidade contra debuff. Que sacanagem. Ah, mas eu vou ultar mesmo assim. Eu quero pegar um card desse level 3. Espero que venha uma passiva legal, bora ver. Ele vai quebrar, eu acho. 9k. Vergonhoso, vergonhoso. Não veio nada de bom, cara. Tudo bem. Vamos lá. Meu Deus do céu. Quase a gente vai de base. Sim, tem uma diferença na passiva. Acho que a ultimate dele é 6, barra 6. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Rapidinho. Não, acho que é 4 ou é 5. Eu não lembro. Acho que é 4, né? Cara, eu já tô com esperança que vai vir uma level 3 aqui, tá? Vamos ver. Boa, veio. Tem que vir a passiva certa. Se vir a passiva certa, a gente tem mais chance. Porque a gente não aguenta mais uma ult daquela na nossa cabeça, não. Mexeu, foi. Confiou, né? Não veio, cara. Veio imunidade sério, velho. Tá. Vamos lá. Regaça. Boa. Se a gente tivesse com uma passiva boa na cabeça, velho, a gente teria levado ele, possivelmente. Ou algo bem próximo disso. Ok, bora ver. Bora ver. Ah, não, mano. Tá muito cagado esse nosso RNG de passiva. Cê é louco. Bora. Olha, eu peguei de aumentar todos os status. Bora ver. Deu mais dano. Tá, não foi absurdo, mas deu mais dano. Vamos lá. Será que a gente vai de beijo e... Não. Segurou, segurou. Boa. Passiva dos status ajudou. Tá, pegamos imunidade de novo. O God. Vamos lá. Vai, garoto. Boa, quebramos o jardim. Rapaz, eu jurava que o negócio ia ser mais... Mais fácil com o King. Já contando as zonas passivas. Ó, imortalidade. Ah, jogo. Para, jogo. Beleza. Muito bom, muito bom. Vai pegar uma level 3 já já. Ele vai ser de ouro antes, que o negócio vai ficar ruim para a gente. Eita, mais uma level 3 na cabeça. Vamos lá. Pegamos uma evasão. Pelo menos isso, porque esse level 3 não vai atingir a gente. Rapaz. Dei um combo bom agora de passiva, viu? Porque ele não vai conseguir dar dano nenhum agora. E eu estou com a ult. Sipá, hein, galera. Sipá. Bora ver. Ó, vai dar evasão. Muito bom. Vamos ver agora. Agora é da verdade. Veio a passiva do dano. Ia soltar. Bora lá, cara. Veio todos os atributos. Eita, acho que já era. De vez. Boa, galera. Conseguimos ganhar. Mesmo com desvantagem. Veio um combo certo de passivas aí. A gente conseguiu. Bom. Muito massa. Bora para o segundo fight. Beleza, humanos. Eu que começo. Porque como ele começou o primeiro fight. Quem perdeu... Começa... Opa! Já gostei. Vou começar com esse ataque aqui. Mesmo não sendo a melhor jogada, tá? Boa, boa. Boa. Jardzinha daquela proteção. Opa. Tá safe. Vamos lá. Boa. Deu um bom crítico. Confesso que eu não tinha gostado muito desse card do... Que aumenta a chance crítica aí dele, não, tá? Mas, cara, com o passar do tempo, estou até que começando a gostar desse card dele. Todos os atributos de novo. Voltar. Lembrando que no terceiro fight não temos ultimate, tá? Vai ser x1 franco mesmo, sem ultimate. Não deu tanto dano assim, tá bom? A gente pegou o quê também? Pegou... Ah, pegou... É, foi bons atributos, cara. Que é que o escudo do jardim ajuda demais, né? Usou um cardzinho. Vazão. Opa! Se vir um negócio bom, a gente finaliza, eu acho. Bora ver. Ah, não imortalidade não, galera. Mas tá. Bora ver se a gente vai conseguir finalizar. Vai, garoto. Mita. Não, eu não sabia que ele ia dar. Tá, agora a gente vai pegar ele uma ult na cabeça, que vai doer. Bum. Beleza. Boa, veio. Cara, eu vou com essa, tá? Porque eu quero pegar uma level 3, aí eu acho que a gente finaliza, independente do que vinha. Nossa, mano. Tirou quase nada. A gente estava com um bom ou boa passiva. É, não veio. Agora, vamos ver qual passiva vem. Imortalidade. Tá. Boa. Boa. De novo na mão. O combo bom, né, de passivas que é legal vir contra o King é a evasão, né? E depois, quando eu for atacar ou tá, vir uma passiva de ataque. Aí, já meio que quebra, né, o tipo que o King tem a oferecer, que é essa defesa absurda do Jardim do Pogba, né, galera? Cometou o dano causado, bora ver. Bum. Tirou um pouquinho de dano, tá bom. Beleza, vamos lá. Fase, um cardzão level 3, estamos com imunidade, né, vai, vai... Ele não bateu? Viajou. Viajou bonito. Tá, na minha opinião, era pra ele ter batido. Eu teria batido. Pra ver. Imunidade de novo, cara. Quebra, mano. Boa, level 3. Agora tem que vir um combo bom de passiva de ataque. Ou os status seria bom, ou então... É... Que aumenta o dano lá, né? Entendi o que ele quer fazer agora. Beleza. Bora lá. Boa, galera. Conseguimos finalizar, cara. O Jardim do Pólen... É, eu entendi a estratégia dele, mas não funcionou tão bem, porque a gente, né... Conseguiu perfurar muito bem esse cardzão level 3 aí, o Jardim dele. Última. Beleza, meus manos. Último fight, tá? E lembrando. Aqui, não podemos utilizar ultimates, tá? Esse X1 franco mesmo, até o fim. E possivelmente vai demorar um pouquinho, tá? E não esquece de deixar nos comentários se você acertou, se você errou. E quem você apostou. Seja sincero, hein, meus manos. Vamos lá. Tá, pegamos um... Um bom aqui. Esse atributo aqui eu particularmente gosto, tá? Que aumenta um pouquinho de tudo. Essa passiva aqui, tá? Hum... Olha lá. Consegui dar um bom dano. Vamos lá, é esse. Boa, boa, boa. A melhor jogada seria atacar com esses cards aqui, com esses dois cards aqui. Algum desses dois aqui, mas... Né? Eu queria juntar um level 3, não deu certo, mas é a vida. Basicamente a gente não vai conseguir mais juntar mesmo, então eu vou dar esse level 1. E aqui eu dou ele o level 2. Depois, quando a gente pegar uma passiva, um pouquinho melhor. É muito bom esse lance da passiva dele, cara. Mas ao mesmo tempo, não é tão bom, né? É muito louco. O lance de ficar rodando toda hora. Seria legal ficar... Umas rodadas com um atributo muito bom, tipo aquele que aumenta todas as suas passivas, né? Cara, eu tô com vontade de assistir ReZero, porque... O jeito que eles colocaram a passiva desse cara aqui é como se ele fosse tão forte, tão forte, que não teve jeito de... Teve que dividir e ser aleatório o lance da passiva dele, tá ligado? Ao invés de ser uma passiva fixa, como é dos personagens normais, sabe? Ele é tão forte que se te colocasse tudo de uma vez, ia dar ruim. Muito doido, né? Impressão minha é que ele lutou. Ele lutou, né, galera? Pô, o cara... Ele lutou ou eu tô viajando? Pera aí, se ele lutar de novo... Fica de olho agora. Se ele lutar de novo... Vamos lá. Bom, não tenho certeza se ele lutou ou não, tá? Eu acho que não, né? Foi card level 3, não foi? Se eu não me engano, eu tava com a evasão e ele acabou lutando. Eu tô... Acho que eu tô ficando é louco. Toda coisa na edição eu vejo, tá? Mas se ele não lutar mais, tá de boa. É, galera, ele lutou, tá? Mas independente, eu vou continuar aqui, normal fight. Vamos lá. Eu acho que vai dar pra ganhar mesmo assim. Agora eu quero ter vantagem, safadão, né, galera? Eu vejo que tá. Só veio esses cards aí, de boa. Valeu, eu tenho a nossa lata. Tudo bem, tudo bem. Um dano causado. Agora, possivelmente, a gente vai dar um bom dano, galera. Vamos dar esse... Essa coelha de chá pra ele aí. Boa! Mesmo o tan a gente vai ganhar ainda. Eu espero. Level 3 agora já. Ai, 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 ai. Beleza. Imortalidade. E que nesse turno a gente não morre de jeito nenhum. Tá, tem que vir um level 3 agora bonito. Ai. Vim um level 3 é um maneiro e aí a gente... E arregaçar. Um bom atributo. Bora ver o que vai vir agora. Evitar. Show, perfeito. Eu vou bater esse. Bora lá. Meu Deus, não vem, galera. Meu Deus, não vem, galera. Bom, a gente pegou o que aqui? Foi evasão, né? Eu acho que foi evasão. Vou bater esse level 2, tá? Boa. Beleza. Será que já era? Acho que já era, hein? Foi imunidade, que não faz nem sentido, mas acho que já era o fim. Não! Tá. Vamos pegar uma level 3 na lata agora. A gente chega a HP pra caramba, velho. Boa. Imunidade. Só quando a gente não precisa... Bora, bora, bora. Boa, galera. Ganhamos. Tá? Reinhard, né? Tipo, desbancando o festival. Tá? Lembrando que ninguém é um festival, que é bem forte. Com ataques em área também. Se você tiver outra sugestão de X1, deixa aí nos comentários. Lembrando que ele deu uma trapaceadinha aí, né? Que ele acabou lutando. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Abraço. E até o próximo vídeo. Fui!